Os Tens vão ser primeiro as Soft Secants, depois as Dramatics. As batalhas vão ser do mesmo jeito. Primeiro as Soft Secants vão batalhar entre elas, certo? Até ter um finalista. E as Dramatics vão batalhar entre elas também, pra ter uma finalista de Soft Secants e Dramatics, pra ir pra batalha final e dar um... VRAAU! E agora vamos... DJ Final e... Pop the motherfuckin' beat. Categoria Soft and Kind. A-B-S-A. Soft, 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 Soft and Kind. Soft and Kind. Soft and Kind. Let's go, let's go! Soft and Kind. Soft and Kind. Band. Moldi. Foint. Third, Nike. Seen. Feen, 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 Feen. F 好. Obrigado. Gente, eu vou fazer uma coisa pra vocês. Eu quero que quando vocês vierem performar em qualquer uma das duas, tá na categoria. Vocês têm que trazer elementos. São os cinco, viu? A Marcela fez aqui. Mas tá avisando. Uma hora eu tava pedindo pra ela trazer mais elementos, entendeu? Então, são os cinco. Tragam todos os cinco. Tragam performance como essa. E tragam também o encontro de vocês, por favor. Musicalidade. Musicalidade e tudo. Bora. Vai, minha filha. Calma. Calma, meu povo. Calma. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. Amém. Let's go! O que falta é só? 3 dólares, não? Falta a Feminix Aí não, ganhou! Aí agora a Shroomerics, aí depois 1 prize a Feminix, né? 1 prize a Feminix E agora vamos em drama Bora, 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 bora Tá querendo ver? Perdona! Boa! Camila, vamos! Mas vamos! E aí Rodrígueim Sully, a gente vai fechar essa torcida! Sully! João Fete, um doble teve, e aí já. Holler? Holler! 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 Fala, arraba! Fala, arraba! Fala, arraba! Fala, softy cunts! Sully, Solucinones vs. Dromatics. Final! É de meu filho! A Dromatics vai descer nas duas, mas a feminina. Jogos! 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 Deu, du, du... Jogos! 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 Oh! Jogos! Jogos! O que é isso? 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 O que é isso?